Olá pessoal, eu sou o Reactor do canal Mané Picardo, e vamos reagir ao beat de John MC e Winit. E o título do beat é não passarão, e pessoal, antes de manhã, deixe o like e comentem se gostou deste vídeo. E mano, se não é inscrito, se inscreve aí, e vamos já o Reactor aí. E gostou do celular, pelo carregador que é mão aí mano, é nóis. E aí, Johnny MC, se inscreve, tô de volta, não voltei sozinho, não voltei, não voltei, não voltei. Agora vamos começar a reagir, vamos botar os racistas pra dormir, um racista não passarão, vão encostar comigo a de no chão. Agora vamos começar a reagir, vamos botar os racistas pra dormir, um racista não passarão, machista não passarão. A favela torcendo pelo auxílio emergencial, e vocês perdendo tempo com o rap comercial. Os compradores de letra, nem era pra vocês terem direito autoral. Mulher do prefeito em Recife, matou uma criança, filho da empregada, pagou 20 mil de fiança, e vai responder liberdade, que puta palhaçada. O serviço, mano, aconteceu de verdade, pessoal, comenta aí embaixo o que aconteceu, e isso aconteceu muito pesado, mano. Tipo, sei lá, isso é desumano, e vamos continuar aí, mano. O Brasil, às vezes, me assustam, mano. Isso também aconteceu, gente, isso é muito pesado, mano. Por que acontece isso lá em Brasil? É que não acontece muito, acho que é por causa das tradições aqui, que nem, então a gente só não faz esse tipo de engravidar a sobrinha e tal. E a sociedade não deixa, quer dizer que a tua migrete não pode ser pai, mas o estupador pode. Esse povo tá merecendo uma coça de gato morto até o gato minhar. A Universal conta, depois querem saber por que Jesus demora a voltar. Ele já deve ter voltado, e ido embora. E pelo visto o inferno, é onde a gente está. Ou tá voltando e desistiu no meio do caminho, é foda. Olhou pro Brasil e viu que não tinha quase ninguém pra salvar. Racista não passarão, machista não passarão, racista não passarão. Vamos começar a passar fogo em vocês, pois vocês não vão nos calar, vão até tentar. Até a hora de cair a ficha e vem, que agora é a nossa vez. E quem diria, é nóis de pé e essa é a ré virar a falta dos moleque sofredor. Eu nem sou do Rio de Janeiro, mas sou mais um brasileiro. Braba, ele é braba, mano. Cujas balas ainda não acertou. Falou por nós tanto de nós que mais cedo a bala leva e nunca nem viu bala clava. Hoje eu vi um lindo negro anjo deitado, cheio de sangue. Ao invés de ambulância, tinha um carro da TV. Podia ser eu ali, ao invés de ser quem vi, deitado na cova rasa. Eu não corro mais por esporte, eu não sei se tá vivo é sorte. Mas no país que eu vivo, é o que parece ser. 5, 7, 12, 18, 24. São as médias de idade que eu já vi um preto morrer. Mas se o acidente fosse com o filho da patrô, ia ser prisão perpétua, sem chance de recorrer. Vocês querem falar da natura, mas não pagam nem pensão. E ao invés de comprar leite, comprar uísque pros parceres. Eu não sou pai do meu filho, se mesmo sendo mulher. Sempre fui homem da casa, só fala de amor quem ama, só fala de dor quem sofre. Só devia falar de crime quem já viveu na função. Mais fácil é apontar o dedo que tentar mudar o enredo. Eu sinto o cheiro do medo e recuar não é opção. Eu nasci com o alvo na pele, no peito tem coração. O sangue é da mesma cor, pena que a justiça não. Braba! E aí, mano, esse foi o beat, John MC Win It, não passarão. E mano, achei o beat muito brabo, mano. As letras do John MC muito verdadeiras. E se vocês comentem aí embaixo o que ele cantou aí, é real que engravidou a sobrinha e tal. E comenta também se onde filmaram esse vídeo, ou é no templo da igreja universal, aí. Templo de Salomão. E mano, deixa o like aí, se é novo, se inscreva. E mano, gostei mesmo de ter uma boa mensagem, o John MC, quando ele assiste, ele mesmo, bota pra quebrar, mano. E se inscreva no meu canal, que não importa, no próximo react aí, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí